Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Câmara Municipal de Itapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, realizará na segunda-feira, 27 de novembro, uma audiência pública de apresentação, discussão e sugestões ao projeto de lei 047 de 2017, que estima receita e fixa despesas do município de Itapes para o exercício financeiro de 2018. A audiência pública será realizada a partir das 15h, no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe, discuta e contribua com sugestões ao projeto. Música